Olá, apresento aos internautas o diodo 1N4007, que é um diodo de uso comum, que suporta a corrente de até 1A, é o especificado para esse diodo. Quanto a tensão reversa que o mesmo suporta, chega até 1000V, então esse é o diodo 1N4007, muito comum usá-lo em projetos de fonte de limitação linear. Essas fontes que fazem uso do transformador, e em seguida tem uma parte de identificação, composta de 4 diodos 1N4007, e um capacitor e um regulador. Então você encontra esse diodo a ver no nosso site, no endereço na descrição logo abaixo. Fica então a dica para todos aqueles que buscam esse tipo de conhecimento. Agradeção a todos, um abraço e até mais.